Atenção, congestionamento de fofura, crianças saem à rua com suas motocas para explorarem o território em que vivem. A ideia é que eles possam ocupar os espaços, que o território que é um lugar de direito deles. Uma oficina dedicada somente para as meninas busca trabalhar o autoconhecimento e incentivar o protagonismo feminino. Eu sou uma pessoa extremamente tímida, então estar aqui na frente é um completo desafio. Em prensa, jovem, no ar, no quadro feito pelos estudantes, vamos acompanhar a etapa brasileira da Fórmula E. Venha com a gente curtir essa experiência e ver os nossos estudantes pilotando. Estão prontos? E ainda, agora quem dá a bola são elas. Um projeto reúne mulheres de todas as idades para treinar e jogar futsal. Porque a aula é para fazer exercício, para relaxar e o futebol vem para trazer alegria para elas. E boas práticas vêm para inspirar e mostrar para você o melhor da educação. Um grupo que tem uma missão muito difícil. Quem vai combater a dengue? E para enfrentar um desafio tão grande, eles precisaram subir nas motocas e desbravar as ruas de São Paulo. Pezinho no chão na descida. Em cima dos veículos e com os olhos atentos, começa a tarefa. Combater a dengue com informação. Devagar, devagarzinho. Espera um pouquinho. Mas a preparação para esse trabalho não é fácil e começa bem antes do passeio com essas motocas potentes. A gente vai entregar o papel da dengue. O que é a dengue mesmo? Pica. Ela pica? E o que acontece quando ela pica? Ela pica com a dengue. A gente fica doente. A gente fica doente, fica com febre. O aumento dos casos de dengue foi o que motivou essa ação, que acontece uma vez por semana desde o início do ano letivo. Só que para proteger os outros, é preciso primeiro se proteger. Então agora a gente vai passar o repelente antes da gente sair, beleza? Por que tem que passar repelente? Porque eu não fui cá. O que vai acontecer hoje? Hoje a gente vai andar de motoca. Vocês vão andar de motoca. E o que vai ter na rua, hein? Me conta. Carros. Carros? E o que tem que fazer na hora que o carro passa? Tem que tomar cuidado? É, para não autopilar. Com o repelente passado e os cuidados com a rua já na ponta da língua, é hora de partir para a missão. Então a gente vai combater a dengue. Vocês vão me ajudar a combater a dengue? Sim! Vamos juntos combater a dengue? Sim! Então fala assim, show a dengue! Tchau! Tchau, dengue! Tchau, dengue! Vocês sabem que aqui no Boas Práticas, a ideia é que vocês aí de casa, vivam todas as experiências que a gente vive com esses pequenos. Por razões óbvias, eu não vou poder participar desse congestionamento de motocas, que o tamanho não permite, né? Mas, calma que a gente chamou o nosso correspondente do tico-tico aqui, Bernardo, vai levar a nossa câmera para vocês aí de casa. Darem um rolê, preparado para fazer as imagens? Pronto para o passeio? Vai andar rápido ou devagar na motoca? É uma motoca rápida. A motoca é rápida, então a resposta está com Bernardo. Foi assim, com toda essa velocidade, que as crianças saíram do portão do Centro de Educação Infantil Arco-Íris Fundesp, na Zona Leste de São Paulo. Pezinho no chão para subir a rampa, vem ver! E aqui, missão dada, é missão cumprida. Mostra a dengue para o tio. Vai lá entregar para ela. Fala, cuidado com a dengue. Vai lá, Alice, entrega para eles. Fala, cuidado com a dengue. E aí, o que eles falaram para você? É, sobre a dengue, né? Que está proliferando aí, né? E para a gente tomar cuidado, né? O projeto Motocas no Território, ele nasce a partir da escuta das crianças e da observação. E do interesse, muitas vezes. O que está acontecendo lá fora? Que barulho é esse? E essa buzina? O interesse em explorar os espaços próximos à escola foi associado à necessidade de sensibilizar os alunos e a comunidade sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti. Vai lá, Helena, fala para o tio tomar cuidado com a dengue. Entrega, fala para eles, cuidado com a dengue. Entrega para esse tio aqui, entrega, Elô, para a tia. Ali, ó. O que eles falaram para a senhora aí com esse folheiro? Olha, isso aqui é sobre a dengue, para falar sobre os cuidados que a gente tem que ter. De pequeno, eles já vão tendo uma noção das coisas. 21 crianças entre 13 e 4 anos participam do projeto Motocas no Território. Além da conscientização sobre a dengue, o objetivo é que os alunos se apropriem da região onde fica a escola. A ideia inicial é primeiro esse entorno, para eles estarem se familiarizando com a motoca, com as ruas. Mas a ideia principal do projeto é que as crianças tenham acesso ao brincar. Então a ideia é que eles possam ocupar os espaços, que o território, que é um lugar de direito deles. Os passeios ainda acontecem ao redor do 100, mas logo esse trajeto deve ser ampliado. Está fazendo essa sequência para que eles se apropriem, para que a gente possa ir para novos horizontes. É dar sequência no projeto que, na verdade, não é só ficar ao entorno do SEI, e sim trazer novas possibilidades mesmo de conhecer o território. Explorar esses lugares desenvolve autonomia e faz com que os alunos se sintam cada vez mais pertencentes aos espaços dos quais eles fazem parte. E depois de um dia de trabalho tão intenso, nada mais justo que um refresco para as crianças, literalmente. Banho de mangueira! Banho de mangueira! Está mais de 30 graus em São Paulo e para fechar com chave de ouro, passeio de motoca, um banho de mangueira. E esse eu posso participar sim, porque eu não sou obrigada a nada. Por que você está toda molhada? O que aconteceu? Tomar banho de mangueira. E depois do calorão do passeio, foi bom ou não foi? Foi bom. O que aconteceu no passeio? O que você viu lá na rua? Carro. E qual foi a melhor parte? O passeio de motoca ou o banho de mangueira? Passeio de motoca. Eu acredito que trazer essa possibilidade de sair, sair da unidade é algo muito enriquecedor. Isso reforça nas crianças que eles são capazes, né? E na educação infantil começa tudo. Então aqui a gente está reforçando para eles sobre socializar, sobre ir, sobre vir, né? A educação integral, que acontece também além dos muros da escola, permite que os alunos potencializem habilidades, desenvolvam novas competências e descobram que a sala de aula é o ponto de partida para muitas e muitas descobertas. Será que é possível aprender a ser criativo? Nós estamos na EMF, professor Jairo de Almeida, para mostrar ferramentas que ensinam a criatividade e promovem um futuro melhor para as meninas. Você se considera uma pessoa criativa? Sim. De que maneira você expressa a sua criatividade? Principalmente em dança. Você já sabe o que você quer ser quando crescer? Sei. Veterinária. Trabalhar com robótica. Estas alunas, repletas de sonhos, participam de uma oficina de criatividade que busca desenvolver o autoconhecimento e o protagonismo feminino. O futuro profissional vai se construindo, não cai do céu. Eu vou pensar quais são os estudos, quantos anos, quais são as pessoas-chave, organizações que eu preciso encontrar, pedir informação e, sobretudo, ser curioso. Esta oficina acontece em parceria com a Spiring Girls, que é uma organização internacional dedicada a potencializar as aspirações profissionais de meninas em todo o mundo. Falaram que ia ter uma apresentação e eu sou uma pessoa que me interessa muito para descobrir novas coisas, então eu fiquei bastante interessada e quis participar. Você acha que tem como aprender a ser criativo? Sim, eu acredito. Com você praticando, tentando fazer novas formas de aprender, tudo é possível. Praticando e ampliando os horizontes pessoais e profissionais. Esse projeto, ele é uma semente, né? Ele está acontecendo hoje, mas ele é uma sementinha. Que daqui a um tempo, com certeza, as meninas que foram contempladas para participar desse projeto, com certeza, elas terão aí um futuro pela frente e com certeza esse projeto vai ajudá-las a criatividade, a desenvolver, a pensar no que elas querem para o futuro. Como que vamos pagar no seu aluguel? Como que vamos pagar na nossa comida? Alguém vai pagar para nós quando somos maiores de idade? Não, quem vai pagar para nós são nós mesmas. O que eu vou estudar que vai me permitir depois ter uma profissão legal, me sentir realizada, feliz? Um momento para refletir e enxergar sobre todas as possibilidades e oportunidades. Eu tenho orgulho de quem eu sou, do meu nome, eu quero colocar o meu nome para frente. Então, quando você olha, a dificuldade, às vezes, de colocar seu nome em grandes letras, já é um sinal. Olha, por que eu não quero colocar meu nome em grandes letras? Sim, eu quero mesmo. Quero ser vista. A junha, a terter, o leste que sai, eu quero ser bióloga, eu quero ser bióloga, eu quero ser bióloga, eu quero ser bióloga, eu quero ser bióloga. Aos poucos, a timidez dá espaço ao empoderamento. Eu sou uma pessoa extremamente tímida, então estar aqui na frente é um completo desafio para mim. Nunca desistam do seu sonho. Então, agora eu queria chamar a minha amiga Beatriz. A fala de uma incentiva a fala de outra. Eu escrevi aqui a arte de atuar e inspirar a alma. Por exemplo, você vê uma mulher empoderada num filme ou numa entrevista, você pensa, meu Deus! Podia ser eu, pode ser eu. E que a gente não pode desistir dos nossos sonhos só porque eles são altos demais ou, sabe? A gente tem que seguir, tem que ficar firme e que um dia a gente consegue. E sucessivamente, elas compartilham os seus sonhos e objetivos. Eu queria ser perícia porque eu acho muito legal as pessoas, elas estudam sobre isso. Porque a gente nunca sabe tudo sobre o corpo humano. Meu nome é Ruth e eu desenhei o hospital e eu quis ser médica. Com esse projeto, elas com certeza terão uma perspectiva melhor aí do futuro. Uma experiência que é um convite profundo à expressão dos sentimentos. Tinha bastante dúvidas sobre o meu futuro, inseguranças, às vezes parecia que não ia dar certo. E isso é normal, acontece às vezes. Porém, com essa experiência que eu tive hoje, me deixou mais confiante. E com certeza, mais pra frente, eu vou me sentir menos insegura e vai me ajudar bastante. Por aqui, sonhar é mais do que permitido, é estimulado. Sonhar é algo humano, é um sentimento, é uma inspiração. As mulheres têm muita criatividade. Muitas mulheres têm muito talento, mas mantêm isso oculto. Eu, antes, eu tinha um sonho que até minha mãe falava, mano, fica quieta. De tanto, eu ficava, mãe, ó, robótica, mãe, robótica, mãe, ó, eu quero ser isso, isso, aquilo. Mas aí, eu depois deixei esse sonho de lado, depois fui fazer outra coisa. E aí, agora que eu vim pensar de novo em robótica. Eu imaginei o robô, eu imaginei várias coisas. Aí a minha imaginação vai além. De acreditar nos nossos sonhos, acreditar, tipo, na sua imaginação. A oficina de criatividade para meninas é mais do que uma boa prática escolar. É uma boa prática para a vida. Uma experiência muito emocionante, porque todas ficam, assim, super empolgadas de participar de um projeto diferente, né? E também de um projeto onde elas não vão ser julgadas, não vai ter notas, não vai ter crítica. Então, elas podem ser elas mesmas. Conhecer quem se é, para se tornar quem se deseja. E assim, poder criar um futuro melhor. Oficina concluída com sucesso, meninas. Você acha que jogar xadrez é difícil? Não para esses seis alunos, que tiveram uma trajetória meteórica no xadrez. Eles têm entre 12 e 16 anos. Começaram a treinar há pouco tempo. E em 2023, conquistaram o título de mestres. O terceiro título mais alto que um jogador pode alcançar. De primeiro, o nosso objetivo era sair do céu e chegar numa final municipal, que era ali no Juventus, que era no Itaquera, esse ano foi no Ibirapuera. Esse era o sonho de todo mundo. De repente, nós saímos do céu, que eu sempre falo por isso, para o mundo. Porque nós conseguimos classificar e esses seis alunos do céu foram para o Campeonato Sul-Americano. Ou seja, representaram o Brasil. Fizeram parte da seleção brasileira. A conquista dos alunos no xadrez é um marco importante para a comunidade escolar, prometendo um futuro promissor. A história de sucesso destes alunos mostra como o xadrez e a educação se complementam, com o jogo desenvolvendo habilidades essenciais, como memória, concentração, planejamento e tomada de decisões, além de servir como suporte pedagógico em diversas disciplinas escolares. Para mim é bastante dedicação e esforço, porque eu fico treinando bastante toda hora. Ele me ajudou bastante em cálculo. Já me ajudou também nas aulas de matemática. E com o xadrez a gente vê a transformação grande que passa sobre ele. Ele fica ali bem atento, bem atento ao jogo. E tem momento que a gente tem que falar calma, vai descansar, vai dormir, porque ele fica bem acelerado, querendo treinar, treinar. Mas a gente controla, mas ele joga muito, ele se dedica bastante. Daniel e Felipe terminaram o último torneio sul-americano entre os três melhores brasileiros na sua respectiva categoria. E com isso conseguiram o título de mestre nacional. O mestre é a pessoa que lutou por rating ou por um torneio e se dedicou bastante até chegar lá. Eu acho muito importante terem grandes mestres dentro da rede, de mestres em geral, dentro da rede, até porque eles vêm para ajudar muita gente. Alunos de escola pública que não teve tantas oportunidades, tendo essa oportunidade é algo muito bom, então a gente valoriza muito tudo isso. O título mestre é um dos títulos oficiais que um jogador de xadrez pode receber da Federação Internacional de Xadrez. É o terceiro título mais alto que um jogador pode alcançar. Quando um jogador obtém o título de mestre, ele o mantém por toda a vida. Eu parei de ficar ansiosa, porque quando você está jogando um jogo, ainda mais os demorados, você tem que relaxar e pensar. E aí eu acabei ficando bem menos ansiosa. Como foi ser campeã na seletiva do Sul-Americano? Então, foi meio rápido, assim, eu não imaginava que eu ia para lá, mas foi muito legal. Além dela, a Samira, a Bruna e a Beatriz também foram campeãs das suas respectivas seletivas para o Sul-Americano. E assim, conseguiram o título de mestre nacional. No xadrez eu fiz muitas amizades. Foi incrível. Aí deu mais vontade ainda de jogar xadrez, né? Porque eu sabia que meus amigos estavam lá. Um monte de medalha que tem no seu pessoal. Ela está até com o pescoço curvado, né? O que são essas medalhas aí? Então, essa é a medalha do Campeonato Brasileiro. Essa daqui é a dos Jogos Interclubes, Entre os Céus. E esse é o individual. Eu fui vice-campeã. Nesse aqui. E esse aqui eu joguei os jogos abertos e fiquei em terceiro lugar. E treinar xadrez aqui no céu é diferente. No céu eu consigo me concentrar. E também tenho um professor para auxiliar, tenho um mestre. E aí dá para você se concentrar mais. Tem os amigos também. Eu tinha poucos amigos. Aí, quando a gente está jogando xadrez, eu não sou muito de falar, né? Quando eu jogo. Aí eu acabei conhecendo muitas pessoas na escola, no céu, nos campeonatos. E é muito legal ter amizade com essas pessoas. E claro que os benefícios do xadrez vão muito além do tabuleiro. Todas as amizades que eu tenho hoje veio com xadrez. Eu viajei de avião pela primeira vez. Eu nunca imaginaria isso. Foi uma experiência muito legal. Joguei vários campeonatos. Eu fui campeã municipal pela primeira vez. Era meu sonho desde pequena. Eu joguei o campeonato paulista e fui vice-campeã. E eu me aproximei de pessoas que eu não imaginaria que eu iria me aproximar. E eu também evoluí muito nesse tempo. Além disso, durante alguns treinos, existe também uma troca entre gerações. O professor Alessandro tem alunos da terceira idade que fazem aulas junto com os campeões. Existe um diálogo saudável. Um aprende com o outro. Isso, pra mim, assim, é um aprendizado geral pra ambas as partes. Eu acho muito legal, né? Que mostra que não tem idade pra começar a jogar xadrez. Que qualquer um pode aprender. E é muito legal. Você acha que dá pra aprender um pouco com a Dona Maria também, né? Sim. Eu tenho muito a aprender com ela. Ela tem muito a aprender comigo. E é legal essa troca. Olha, na realidade, eu comecei a estar com dois anos e pouco. Só que é assim. Eu não tinha noção de nenhuma peça de xadrez. Pra jogar um jogo de xadrez, não tem idade. A gente começar, gostar, dedicar e praticar. O xadrez foi reconhecido como esporte pelo Comitê Olímpico Internacional em 2001. E desde então, possui sua própria Olimpíada e campeonatos mundiais em todas as categorias. O Campeonato Mundial de Xadrez de 2024 está marcado para ocorrer em outubro. E vai acontecer aqui no Brasil, em Florianópolis. Claro, nossos campeões já estão ansiosos. Eu quero ver a grande mestre, jogar pelas Olimpíadas e o Mundial. Ah, eu quero ir para o Mundial, para o brasileiro. Eu quero ir para muitos campeonatos ainda. O Mundial vai ser no Brasil, então a gente está se preparando para ir. Tentando ir atrás de tudo que a gente pode. E a gente quer muito ir mesmo. O xadrez é um jogo que se estende para a vida inteira. Abre um mundo de oportunidades para alunos esforçados e dedicados. Junto com a educação, forma uma aliança poderosa, capaz de transformar vidas. No próximo bloco, vamos conhecer a história da Isabela Vitória. Estudante que inspira seus colegas na busca por uma sociedade cada vez melhor. Eu sou muito do tipo de pessoa que quando quer, vai atrás, corre atrás, até o último segundo. Vamos acompanhar todas as emoções da etapa brasileira da Fórmula E. E ó, tudo sob as lentes da imprensa jovem. Diremos conhecer o evento de corrida de carros elétricos que é referência no mundo. É daqui a pouco, aqui no Boas Práticas. Pessoal, na semana passada nós começamos um pouquinho do conceito de frase, oração e período. Olhar e ouvidos atentos às explicações da professora. No caderno, as mais importantes anotações. Quem olha Isabela Vitória ali, quietinha, no fundo da sala, talvez nem imagine o tamanho do protagonismo desta aluna. Eu sou muito do tipo de pessoa que quando quer, vai atrás, corre atrás, até o último segundo, assim. Hoje vamos mostrar a vida pessoal e acadêmica desta estudante, que luta por tantos outros estudantes. Isabela Vitória lidera muitos projetos. Na EMEF Desembargador, Manoel Carlos de Figueiredo Ferraz. Na zona sul de São Paulo. Eu gosto de estar no meio dos projetos porque é onde eu me sinto feliz, me sinto acolhida. Ela é atuante nos projetos da sala de leitura. É representante da própria sala. Atua pela defesa da população LGBTQIA+. E realiza ações antirracistas e contra a intolerância religiosa. Em 2023, Isabela, junto ao Grêmio, no qual é presidente atualmente, planejou uma ação exclusiva sobre o Maio Laranja, que trata do combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Foi para isso que ela compôs o Islã. Meu corpo, minhas regras. Não toque no meu corpo. Eu não te dei permissão. Em que séculos estamos para você entender que se eu te disse não é não? Meu corpo, minhas regras, você tem que entender. Ela se envolvia de forma muito fácil em tudo que a gente realizava. Ela é uma menina que é bastante comunicativa. Então, ela tem muita facilidade também de incentivar os outros alunos a fazerem as coisas. Com tanto empenho, Isabela foi surpreendida com o título inesperado. Ela foi escolhida para ser prefeita mirim da cidade de São Paulo. Iza, acho que é você, prefeita mirim. Aí eu, não, professor, não pode ser. Aí a mamãe falou assim, Isabela, vitória, prefeita mirim. Aí eu, aí ficou assim, ficou muito tempo para a ficha cair. A ideia do projeto Prefeita Mirim é levar alunas da rede municipal para vivenciar um pouco as responsabilidades e também as dificuldades da vida pública. Ela me ligou, né, falando, mãe, eu estou sendo a mini prefeita. Aí, assim, eu não acreditei, né, porque, como assim, né? Na verdade, assim, até hoje a ficha ainda não caiu, né? Mas a gente vai tentando lidar com a situação. Mas será mesmo que um título desses não era esperado? Dona Elisete sabe muito bem como a filha é empenhada e caprichosa. Um orgulho para todos da família. Na escola, principalmente, ela era bem empenhada a tudo que ia fazer. Ela sempre estava na frente, tomando a frente de tudo. Em casa, Isabela está quase sempre com a mãe. Nos momentos de descanso, em frente à TV ou ajudando nas atividades da casa. Mãe e filhas são parceiras de bolos deliciosos. Hum! Está gostoso. Gostou? Vou. Gente, se ela for tão boa prefeita como ela é boa boleira, está aprovada. Nossa história, ela está maravilhosa. Como prefeita, a Isabela ganhou ainda mais fôlego para ampliar projetos, até mesmo fora da escola. Sim, ela teve direito a um decreto e solicitou melhorias em uma praça vizinha. Queríamos conseguir melhorar um pouco as áreas de lazer, porque muitas famílias vêm aqui para brincar, deixar seus pets brincando, mas, infelizmente, não dá sem se preocupar com pets, sem se preocupar com o filho, se machucar. Então, a gente pensou, a gente optou pela praça, porque é uma área mais de lazer. Fiquei feliz. Aí vai ter melhoria para nós aqui na praça. A escolha da Isabela para a prefeita Mirim nos deixou muito alegres, né? A gente entende que, e mais do que merecido pela sua participação ativa dentro da comunidade escolar, e eu acredito que, quando ela traz a questão da Praça Curi, né, que faz parte aqui do nosso bairro, tem muito a ver com o pertencimento, né? O pertencimento da nossa comunidade, de entender que esse espaço é importante e que é praticamente um dos únicos espaços de lazer do bairro, né? Na escola, o título trouxe mais motivação e inspiração. Ela é uma pessoa, assim, que ela é muito conselheira. Quando você está mal, ela sempre está te ajudando, te apoiando. Ela se esforça muito no que ela faz, tipo, sempre quando ela quer fazer alguma coisa, ela não tira aquilo da cabeça. Ela sempre está lá tentando e tentando até ela conseguir. E eu acho isso muito legal da parte dela. Eu tenho muito orgulho da pessoa que ela se tornou, que ela está se tornando. Ela acho que é a mãe do grupo mesmo, assim, ela lidera a gente. Isa, quero te agradecer. Você realmente mostrou que é possível. Eu acho que ter você como prefeita Mirim mostra que o meu trabalho, o trabalho da escola não está sendo vão. Vocês estão sendo. Eu sempre estimulo vocês a ser. E a partir do momento que vocês são, tudo ao redor de vocês é transformado. Então, muito obrigada e continue sendo essa menina aí, protagonista. E seja como prefeita Mirim, presidente do Grêmio ou aluna dedicada, Isa é a protagonista dessa história e tem um desejo. Os alunos, principalmente, direito de fala. Conseguir falar e desprestar o que sente e conseguir o seu lugar ali como aluno. Espero que eu consiga melhorias para a escola e que eles consigam se espelhar nas melhorias que eu faço. Um rosto que representa e inspira tantos outros. Parece que eu não sei descrever. Isabela Vitória segue engrandecendo todos os lugares que ela passa. Mais, mais... Abre a mandíbula, Enzo. Certo, agora relaxa, faz massagem aqui do ladinho. Vocês vão pegar o texto de vocês e vão expandir a mandíbula na letra A. Nós da imprensa de Jovem Rebô estamos hoje no Sambódromo do IMB para acompanhar o treinamento da Fórmula E. Hoje iremos conhecer o evento de corrida de carros elétricos que é referência no mundo. Fique conosco e venha acompanhar essa incrível jornada. A ideia da Fórmula E é que ela seja um evento do dia todo. Então a gente começa às sete e meia da manhã e vai até às oito da noite. Dentro disso, temos, claro, a corrida nas pistas, mas a gente tem ativações rolando no entorno para que as pessoas consigam se divertir e passem o dia inteiro fazendo várias atividades. Estamos indo para a Game Arena. Lá faremos uma simulação de pilotagem de carros elétricos. Venha com a gente curtir essa experiência e ver os nossos estudantes pilotando. Estão prontos? É um simulador de corrida para a gente ver como é o que os pilotos pilotam lá dentro. Aí a gente tem a velocidade, a ré, o neutro, mas é mais para a gente ver como os pilotos agem. Eu estou pilotando em uma pista, como se fosse um piloto. Até agora anda sendo uma experiência muito legal, muito divertida e eu estou adorando o jogo. O mais difícil foi para tentar pilotar mesmo, né? Aquele negócio para virar assim, tipo, eu fico batendo nas coisas assim. Foi bem difícil. Os simuladores atualmente, eles são usados também pelos pilotos para treinar, por exemplo. E, então, esses simuladores que estão aqui também são usados pelos pilotos para treino. A finalidade aqui para a gente é a diversão, mas tem gente que leva isso muito a sério. Valeu muito a pena. O simulador é ótimo. Ainda tem muitas outras coisas. E o treino já começou. Venha com a gente. Você sabia que em alguns países como Inglaterra, Estados Unidos e França, a modalidade também é conhecida como uma plataforma de testes? Eles servem para testar mecanismos elétricos para serem usados em carro do cotidiano. A Fórmula E é organizada pela FIA, Federação Internacional de Automobilismo. E já conta com 11 equipes e 22 pilotos. Em 2014, teve sua primeira edição. Na Fórmula E, os carros são 100% elétricos, movidos sempre por baterias. Ou seja, menos poluentes ao meio ambiente. Você já sabia sobre os carros elétricos? Não. Eu só soube quando a minha professora falou que ia ter um passeio para a Fórmula E para ver como era. E eu resolvi pesquisar sobre. Eu já tinha visto sobre a Fórmula 1. Eu achei bem divertido, bem interessante, porque ajuda nas cidades. Assim, eu acho que uma ação do futuro, eu gosto bastante. Eu teria um, com certeza. Claro, é carregável. Mas, assim, caos de corrida, como os Fórmula E, eu conheci ano passado, como eu já disse. E eu achei incrível essa ideia, porque, assim, é totalmente fora do comum, né? Se eu pudesse estar pilotando essa máquina, eu estaria, porque é um esporte muito top. A categoria foi fundada pelo espanhol Alejandro Agag. Hoje ele é CEO e coordena toda a competição. A ideia de um campeonato de carros elétricos foi de Jean Todt, presidente da FIA. E mais uma informação. O primeiro campeão da competição foi o filho de Nelson Piquet. Eu achei muito bom, muito bom para a conscientização da sustentabilidade. Eu achei muito criativo e muito econômico os carros. É a primeira vez que você vem no treinamento? Sim, primeira vez. É a primeira vez que eu tenho oportunidade, por causa que eu entrei no Imprensa Jovem ano passado, e tive essa oportunidade esse ano. Você está cobrindo a Imprensa Jovem também como eu? Sim, estou. Estou cobrindo com a minha escola, MF Deputada José Blata Jr. E estamos aqui fazendo a cobertura do Fórmula E também, como vocês. Muito gratificante, porque um evento tão grande para pessoas de periferia, é uma coisa tão... Oh, meu Deus! Então, para a gente está sendo muito bom. O que vocês mais gostaram do evento? O evento foi incrível. Principalmente quando a gente viu os carros acelerando de uma forma tão rápida. Yuri, qual a importância desse evento para você? Ah, sim. É um evento que vale super a pena vir, já que é um evento que se importa e apoia a sustentabilidade. Então, é algo importante para a nova geração aprender a como cuidar do planeta, aí executando nos carros elétricos mesmo. Essa é oficialmente a primeira cobertura que a gente fez fora esse ano. É isso? Eu estou certo ou errada? Sim, certo. Então, no geral, assim, quem não era da imprensa, pode falar como é que foi fazer cobertura pela primeira vez no seu ano. Eu achei muito difícil. Muito mesmo. Pôs, era a minha primeira vez, mas eu gostei. A gente nunca foi com uma cobertura internacional. E o papel de vocês lá dentro como repórter, entrevistador, o que vocês acham? Melhorou ou não? E ainda entrevistando outras imprensas, a gente conseguiu saber como é que era o dia a dia deles, o que eles faziam, e isso podia... É, meio que uma inspiração para a gente. Eu acho que a gente melhor evoluiu muito, porque a gente começou a ficar um pouco mais profissional, sabe? Porque ano passado a gente levava muito na brincadeira, e esse ano finalmente a gente conseguiu levar mais a sério e fazer um trabalho legal. E a gente está gravando para a TV Cultura, né? É. Um, dois, três... Empreza Jovem no ar! Empreza Jovem no ar! E ainda hoje vamos acompanhar aqui no Boas Práticas como o futsal mudou a vida dessas mulheres. Trazer essas mulheres para praticar um esporte que muitas vezes elas foram cerceadas na sua infância, na sua adolescência, promove a essas mulheres esse sentimento de eu posso, eu consigo. E ainda um projeto saboroso que transforma a vida das pessoas. É uma forma que eles têm de melhorar a sua vida pessoal, através de conhecimento, de uma qualificação profissional. É no próximo bloco, a gente já volta. Aprendizado é tudo, né? Tudo que a gente aprende fica para a gente. Ninguém pode tirar o que a gente aprende da gente. Aprendizado, que como você já deve ter reparado, é também saboroso. Aqui no Céu Paz acontece o programa Cozinha Escola, uma iniciativa da Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura. O foco é a geração de renda para a periferia aqui da cidade de São Paulo. Então as pessoas que querem empreender ou entrar no mercado de trabalho. Os cursos são todos gratuitos. Este, por exemplo, ensina a arte de fazer um dos alimentos mais consumidos no mundo, o pão. E nem todos os alunos chegam pensando em levar isso como profissão. Mas é só colocar a mão na massa que isso muda, viu? Cada um de nós tem uma história, tem uma bagagem. E é o que eu perguntei para a professora, se a gente podia falar que era um pão artesanal. Porque hoje o mercado busca isso, ele busca relembrar aquelas histórias antigas que a gente viveu. Todo mundo procura isso hoje em dia. E isso é um meio muito legal de empreender. De empreender e de crescer. A gente pensa muito no empoderamento dessas mulheres, o como elas podem fazer para melhorar a vida dela dentro de casa e trazer essa renda para dentro de casa. A maioria das pessoas que procuram o curso são os moradores da comunidade e do entorno. Tem algumas variáveis que a gente precisa pensar quando a gente fala de panificação. Primeira coisa é o clima. Então se o dia tiver um dia quente, nosso pão vai fermentar mais rápido. Se for um dia mais frio, não é que não dá para fazer pão em dia frio. Dá, mas aí ele vai demorar um pouquinho mais para fermentar. O glúten é a proteína do trigo. Então para que o pão cresça, a gente tem que desenvolver esse glúten acrescentando oxigênio na nossa massa. E esse processo a gente alcança na sova. Então vou ensinar a vocês o processo de sova nesse pão. Misturando os ingredientes e sovando a massa, as alunas vão descobrindo seus talentos. Com esse projeto do Cozinha Escola, é uma forma que eles têm de melhorar a sua vida pessoal. Através de conhecimento, de uma qualificação profissional, uma inserção dentro do mercado de trabalho e uma renda extra. Eu fico muito feliz quando a gente recebe alguns feedbacks de algumas alunas que conseguiram sair de violência doméstica, que dependia de maridos em casa, que não tinham renda. E aí elas começam a produzir isso e elas trazem o feedback para a gente. E não é só a massa do pão que vai crescendo ao longo da aula. Sonhos vão sendo despertados. Eu trabalho com doces artesanais, com pão de mel, trufa, faço personalizados para festas. E aí você vai fazendo receita, você vai conhecendo, você vai vendo, pô, eu consigo trabalhar com isso aqui também. Então assim, já é mais uma perolinha que a gente vai aprendendo para poder acrescentar na nossa renda. A professora do programa Cozinha na Escola também foi beneficiada por um projeto social e conhece a vida de suas alunas. Sou uma mulher negra, uma mulher da periferia. Eu nasci na Brasilândia, então eu sei exatamente o que elas estão passando. Então eu me enxergo muito nelas. E eu também sou formada por um projeto social. Então estar passando o meu conhecimento para elas é uma troca que para mim é muito enriquecedora. Eu nem consigo me imaginar hoje fazendo outra coisa. Como a gente já desenvolveu glúten, eu não posso mais rasgar essa massa. Então a gente vai utilizar uma faca. Cortei aqui um pedaço. Vamos utilizar uma balança para a gente porcionar essa massa. E a gente vai pesar pedacinhos de 50 gramas. Os aprendizados da aula vão muito além da capacitação técnica. Aqui as alunas encontram acolhimento, apoio e incentivo para melhorarem suas próprias vidas. Elas conseguem socializar com outras e trocar ideia através dessa troca de figurinha que elas têm aqui em relação a uma receita, a um tipo de alimento, a um tipo de fermentação, possa contribuir no conhecimento delas. Você conhece outras pessoas, conhece mais outras coisas, né? É melhor, né? Eu gostei, aprendi aqui, o que você faz mais para lá quando você aprende um pequeno negócio. Agora eu peguei uma ideia bem grande, que a minha filha tem uma ONG e eu quero ver se eu e a Pátria se nós começamos a ensinar as crianças a fazer pão. Dona Sônia é uma das minhas alunas mais ativas aqui dentro do CEL. Ela não perde nenhuma aula. Todas as vezes que a gente tem curso aqui, ela faz questão de vir. Eu gosto de, assim, de aprender mais e mais. A gente tem que aprender. Se a gente ficar parada, não vai. Não vai para lugar nenhum. Então vamos aprender, vamos ensinar os netos, né? E se a gente fosse agora para a casa da senhora conhecer um pouquinho da sua família? A senhora faria um pão para a gente ver? Ah, faria. Faria mesmo. Com prazer. Olha que beleza, né, Dona Sônia? Sim, olha o cheiro. Não, está maravilhoso. Nossa, maravilhoso mesmo, viu? A senhora e todas as alunas arrasaram, viu? E como? Agora, a senhora me prometeu, e eu não esqueço de uma promessa feita a mim. Sim. Que a senhora ia fazer um pãozinho de mandioquinha lá na sua casa. Sim. E aí que eu quero ver a senhora arrasando na sua cozinha. Tá bom. Esse conhecimento fazendo efeito lá na sua casa. Vamos lá. Mas eu quero ir agora. Nós estamos aqui no Jardim Cessiz, na Norte de São Paulo, porque a Dona Sônia prometeu que vai fazer o quê, Dona Sônia? Pãozinho de mandioquinha. Pãozinho de mandioquinha que a gente acabou de aprender a receita lá no céu, né? Foi. E a galera que está aqui preparada para comer, não é isso? Sim. E Dona Sônia começa a preparar a receita. Tem algum segredo, Dona Sônia, que a professora passou para vocês? Ah, o segredo é descansar a massa, né? Depois 30 minutos, né? E depois ir ao forno, né? Agora é a mandioquinha já cozida e amassada. O processo já está começando, né? Aí eu quero ver a Débora amassar. Ai, meu Deus do céu. Olha lá, eu proponho os desafios para ela e ela propõe os para mim, né, Dona Sônia? Não tem moleza, não. E chega o meu desafio. Olha aqui. Agora é que chegou a hora. É, vamos lá. A senhora vai me ensinar, né? Eu confesso que eu nunca sovei. Nunca sovou, mas vai sovar. Está vendo, né? A massa. Está muito bonita. Rasgar. Rasgar se faz assim, ó. Você quer rasgar a massa, tá? Aí você volta ela e vai. Vai embora e vai. Aí você começa a embolar ela, tá? Bom. O começo você quer, né? Então você pode começar. Uma receita que estimula o empreendedorismo. Uma coisa que é muito ensinado no nosso curso de empreendedorismo, né? Empreender. Você vai estar fazendo pão para quê? Então pão você está fazendo para você ou para a sua família ou para você vender. A vovó foi lá, aprendeu a receita, convidou a gente para vir aqui fazer a receita junto com ela e agora essa receita está na sua mão. Ela foi lá aprender também para você. O que você acha disso? Eu acho que ela pensou em nós. Ela foi legal isso. E que eu gostei muito. O que você diria para a sua vovó? Que eu adorei o pão. Muito bom, muito bom. O que ela significa para você? É felicidade. Alegria. É com o acolhimento e foco no aprendizado de uma nova qualificação que se prepara a mudança de vida para toda uma comunidade. A educação é tudo, né? Fico muito grata com isso. Final de jogo aqui na Arena Céu Caminho do Mar. Um para o time vermelho, zero para o time verde. E apesar dos jogos serem super acirrados, o principal objetivo do maior esporte do mundo por aqui é promover o acolhimento. A partir de agora, prepare-se, pois essas mulheres que você está vendo vão mostrar que são craques dentro e fora da quadra. Já deu para sentir o empoderamento delas aí do outro lado da telinha, né? Essas mulheres quebram padrões para conseguir realizar sonhos. Agora é a vez das meninas! Quando elas colocam os pés nesta quadra do Céu Caminho do Mar, o medo perde para a coragem. E as batalhas da vida se transformam em vitórias. Vai, Sandra! Vai, Sandra! Vai, Sandra! E tudo isso é fruto de um ambiente acolhedor proporcionado pelo projeto. É um treino para o corpo e para a mente. Eu estou com raiva, vou jogar, que é onde eu relaxo no caso, né? Então, me dá aquela adrenalina. Então, se eu não venho, é um remédio que falta. O prazer de estar em um ambiente confortável dá ainda mais ânimo para as alunas manterem a frequência nas aulas. Elas chegam, aquecem, fazem uma parte técnica. Eu gosto de dar o aquecimento, uma coisa mais recreativa para elas brincarem. Porque a aula é para fazer exercício, para relaxar. E o futebol vem para trazer alegria para elas. A alegria chega a transbordar mesmo, viu? Tanto que eu fiquei sabendo que algumas alunas vêm apenas para participar da roda de conversa que rola após as partidas. Muitas fazem atividades individuais. Quando elas conseguem estar em grupo, no final da aula a gente sempre faz uma roda de conversa. Onde elas podem falar o que quiser, agradecer, desabafar. Então é um lugar que elas se sentem seguras até entre as colegas e conversa. Isso é a parte também muito legal. Tem aluna que fala, eu venho só por causa da parte final. E está tudo bem, né, professora? O esporte vai muito além de ganhar ou perder. O futsal está desengavetando desejos de muitas jogadoras. Um exemplo disso é a Patrícia. Ela descobriu que podia ir muito além dos limites que sempre foram impostos a ela por causa da doença renal. Falou que eu nasci com um rim só funcionando. Então eu não podia fazer nenhuma atividade física. Eu não podia correr, não podia brincar, não deixava ficar pulando, né? Então eu sempre cresci com isso. Até no ginásio, na quinta série. Eu nunca fiz educação física. O pessoal ia jogar e eu sempre ficava sentada lá esperando acabar o jogo, porque eu não podia fazer, eu não podia participar. Porque eu sempre acreditei nisso, que ela sempre me passou isso, né? Mas essa limitação se transformou em liberdade. Quando eu ia ter uma consulta médica, aí eu perguntei para o doutor, né, se não ia ter problema, e ele falou para mim que não. Isso não era proibido. Aí eu falei, nossa, mas eu sempre cresci com isso. Trazer essas mulheres para praticar um esporte, que muitas vezes elas foram cerceadas na sua infância, na sua adolescência, promove a essas mulheres esse sentimento de eu posso, eu consigo, eu pertenço a esse lugar, a essa modalidade. E isso só vai melhorar a questão psicológica e emocional delas. E fisicamente nem se fala. Charada, Patrícia, melhora o desempenho a cada treino e dribla até o que achava que seria um problema, a idade. Quando você começa, aí você cansa mais, aí a professora sempre fala, vai, vai devagar, mas vai, vai. Tipo, porque você fala, nossa, as meninas vão, né, mais novas. E a gente, ela, não, mas vai que uma hora você consegue. Aí realmente, depois de um ano assim, você começa a acompanhar realmente. Então o fôlego muda, o peso também. Então ajuda bastante. As meninas que chegam, por exemplo, não sabem muito. Na verdade, acho que poucas aqui sabem mesmo jogar muito. A maioria vem por prazer, pra sair da rotina, né? Então, as que não sabem, elas chegam já com medo. Ah, mas vocês jogam já há muito tempo, como que vai ser? A gente fala, só curte, só se diverte. É claro que todo mundo sabe que o principal objetivo do futebol é o gol. Só que aqui ficou difícil, ó, por causa dessa muralha chamada Nicole. Quer ver a sua prova? Chama o Vardo Boas Práticas pra vocês verem umas defesas. A Nicole está focadíssima em se tornar uma jogadora profissional. E o projeto tem um papel fundamental para alcançar esse objetivo, mesmo diante das dificuldades encontradas no caminho. Tive muita dificuldade por ser mulher e jogar com meu irmão. Às vezes, meu pai era muito rígido nessas coisas de meninas jogar bola. Depois de um tempo, eu fui melhorando, vendo vídeo na internet e comecei a catar bem no gol. E não é só a Nicole que enfrentou esse desafio da desigualdade de gênero. A professora Karine sabe muito bem o que é passar por isso. Então, hoje o futebol feminino, diferente da minha época e da época delas, a gente vê o futebol feminino como até uma profissão, é uma profissão registrada. Nós pegamos o futebol feminino que não era pra jogar, era masculinizado, não pode. O que eu mais ouvi na minha vida foi vai lavar a louça, quando eu estava numa quadra. E ainda bem que o cenário vem mudando. São projetos como este que fazem meninas como a Nicole sonharem e serem o que quiserem no futuro. As jovens estão chegando, graças a Deus tiveram um caminho aberto. E hoje elas podem sonhar em ser repórter, comentarista, jogadora, técnica. Elas podem ser tudo dentro do futebol. Quem ganhou o jogo aqui foi a liberdade, o respeito pela trajetória uma da outra. Mulher se enquadra! Ponto para o empoderamento feminino. Ponto para o empoderamento feminino. Música Ponto para o empoderamento feminino. Música Ponto para o empoderamento feminino. 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 Música Legenda Adriana Zanotto